O próximo é um vídeo de novo do Felipe Esse aí gostou do ferramenta O dentinho dele, gostei Valeu, valeu, boa noite Bom, galera, tava aqui pegando uma gorra Pô, queria perguntar aí pra Luciana Qual que foi o momento, o barraco Alguma coisa emocionante e mais louca Que aconteceu no programa dela E... Pô, tem que parar de comprar folcão, hein Tem não, meu parceiro, mete bronca Trabalha aí, faz uma tatuagem aí Se vira Ah, é, então, isso é legal Eu levei uma... Era uma mulher trans, né E ela começou a brigar comigo no programa ao vivo Falava, você veio aproveitando a emprego Caralho Aí eu falei, eu fiquei olhando E ela começou a tomar cinco Ela ficou muito brava E eu ali no ao vivo E eu olhava pra cara dela Aí eu fiz a série de perguntas Eu falei, mas você tá brava? Eu também tava tendo um ataque histórico Eu falei, você tá brava Foi ótimo Eu acho que ela tava, né Mas... Nossa, ela ficou muito brava Só que eu falava, gente Eu só trabalho aqui Como eu era casada com Marcela Eu achava que era dona do negócio Mas eu não tinha menor Não era dona de nada Era funcionária Absolutamente não tinha nada a ver E ela começou a ter um ataque comigo E eu perguntei se ela tava brava Isso virou um meme enorme E você sabe que depois Essa moça Ela mandou um e-mail Depois ela entrou em contato Pedindo desculpa Dizendo que ela tava Num momento muito difícil da vida dela Que ela tava medicada errada Não sei E que ela... Porque ela ficou muito brava Isso foi... E aí a mídia inteira Pulou em cima de mim Porque sempre, né Falou que eu Que não tava dando emprego Uma história Mas de onde que ela inventou Que tinha que ser... Eu não sei Eu não sei Eu não sei se ela falou Que... Ela veio uma outra vez Falou que ia dar um currículo Eu educadamente Falei, claro Mas não... Eu não posso... Até posso passar pra frente Mas não tem nada a ver Com contratação E... Nepotismo Agora não... Tipo... E... E aí ela pediu desculpa Ela foi super querida Depois ela tá morando em Londres Mandou foto Falou que tá super realizada E foi anos depois Porque ela ficou muito brava Há muito tempo E ela tava brava Mas você tá brava Ela tava brava Ela respondeu essa pergunta? Nossa, ela teve um ataque Ela falou que... Ela respondeu Ela falou Não, eu não tô brava Há 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 Eu falei Imagina se tivesse, né E eu assim, tipo... Caralho É, mas foi engraçado Caralho Nossa Não, eu tive várias Eu tive gente Querendo bater em mim ao vivo Você é réu? É Mas vocês têm os seguranças Lápica, tá? Tinha Foi pro break Eu tive também Umas pessoas que saíram Que foram... Desertaram, né Naquilo Quem que era esse? Ah, quando eu desmaiei Ah, eu desmaiei também Ela lembra de tudo Eu desmaiei ao vivo Aí falaram que eu tava possuída Porque a gente tava falando Sobre religião E eu tava super alérgica E gripada Eu acho que eu tomei aqueles remédios Pra desentupir a sinusite E eu fiquei meio tonta Que eu sou bem sensível a medicamento E eu tava sentada De repente Eu acho que eu fiz assim Eu falei, peraí Buf! Aí tava pai de santo Tava Vivi Bruninha Tava todo mundo E aí começaram Jesus! Começaram a me benzer Aí falaram que eu tava possuída E tava no ao vivo Aí foram pros comerciais Aí aparece o povo me abanando Caralho E você tinha não comido pouco? É isso? Não, eu tava super gripada E eu sou dessa Que eu vou trabalhar Se eu conseguir trabalhar Eu vou E eu tava super gripada Eu acho que eu tomei Aqueles remédios pra... Que viagem Fiquei meio tonta Eu acho que baixou a pressão É falar que eu tava Aí se você botar na internet Se você botar na internet Não sei, mas possuída Tá lá Possuída pelo vírus da gripe Ô, Jean, o Bootscast Mandou um áudio aí Boa noite a todos E hoje eu queria levantar A questão sobre a Cannabis Mas de uma forma Um pouco mais intelectual Do ponto de vista De quando a gente poderia Ter um debate aberto Sobre isso na TV brasileira Qual a percepção da Luciana Em relação ao assunto? Olha, o Brasil ainda É um país católico Que eu acho que vai demorar Pra liberar É um país conservador, né? Porque católico Os Estados Unidos também é, né? Não 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 é não? Não, protestante É protestante? Tô por fora Foi mal surpresa É Então, eu acho que Alguns lugares acham Que a liberação da maconha É benéfico, né? A gente já viu Que a Cannabis, né? E o CBD Dizem que é bem Terapêutico É terapêutico Em questão de pessoas Que tem alguns problemas De... Porrada de coisa Isso eu acho que as pessoas Poderiam realmente Ter mais estudos Porque se isso diz Em muitos lugares Que é benéfico E não é que deixa doido Nem nada É uma coisa bem medicinal Por que não, né? Agora eu acho que A Cannabis de modo Recreacional Eu acho que aí Eu não entendo muito Mas eu entendo Que muita gente fuma, né? É, fuma mesmo E... Não sei Aí eu acho que vai... A verdade é que Eu acho que esse assunto Precisa ser discutido Em algum momento Por quem manda Porque proibir Não tá adiantando, né? A galera tá fumando E foda-se Eu não sei Assim, as estatísticas É, também não Entendeu? Não, fica difícil dizer Mas... É... Eu... Assim, não sei Eu só entendo Que muita gente fuma E que aí Eu não sei Tem os dois lados, né? Eu não sei também Porque dizem que Também faz mal Queima a neurônica É muito difícil saber Mas aí o álcool Também não faz tão bem, né? Não Eu não sei Eu acho que tudo Que faz demais É uma questão Que melhor eu não entrar Porque eu não sei também Se é bom, se é ruim Prefiro não opinar Prefiro não opinar Me abstei É, me abstei O Felipe V... Felipe V Tu PC Mandou Boa noite Tenho uma ótima ideia De programa E gostaria de falar Com vocês Felipe.workvt Arroba gmail.com Esse é o meu e-mail Obrigado, cara Procurei o de vocês E não achei Então essa vaga Já não é pra você É, se você não consegue Achar um e-mail É, tá difícil É, melhor eu não vim Não sei se você é ideia Desse tambor assim É Nossa Caralho, pior que o moleque O moleque mandou uma mensagem Desculpa, eu sou arrogante Sou arrogante Arrogantão, mané Caralho Cancela o monarque O Jay Zan Manda aqui Salve, salve família Minha mãe gosta muito Da Luciana Gimenez Teria como mandar um abraço Pra ela O nome dela é Jane de Ávila Ó, Jane de Ávila Um beijão pra você Fofa Ela vai ficar muito feliz Pode ser que ela tá lá Muito feliz Fofinha O J-V-I-C-J-R Caralho Os caras inventam as porra Bota a porra do nome, irmão Ou um bagulho que dá pra ler, pô Luciana é uma das mulheres Mais fantásticas do país Ó Mesmo ela mesmo Ela mesma não achando isso O que ela viveu é ímpar E eu gostaria de perguntar Sobre o quanto ela acha que O fato do filho ser Jagger atrapalhou Porque eu acho que ela é Muito maior que isso Ah, fofo Tem que ser maior que o Mick Jagger? Então Acho que ele tá falando que Repercutiu pra caralho É Então eu acho assim Eu acho que Se eu todo dia fosse no Super Pop E botasse uma música dos Rolling Stones Ia cansar Então Eu acho que O fato de eu estar na televisão Por tanto tempo Não tem nada a ver Com certeza Porque Essa história já Já foi bastante É Mas eu acho que Sim Eu acho que ele tem um ponto de vista Porque Algumas pessoas talvez Bitoladas Podem ainda Achar Ah, ela ficou Veio fazer por causa disso Na realidade Ninguém sobrevive tanto tempo Por causa de uma história Você tem que ter o seu talento pessoal Com certeza Ninguém Ninguém vive de uma história 20 anos de A pessoa pode ser casada com quem Se não for bom Se não for bom Se não der e-bop no negócio É, se o público não gosta Não tem jeito Você tem que ter uma empatia Com o público As pessoas têm que gostar de você E você tem que E é uma coisa muito efêmera Porque você não sabe o porquê Que dá certo Você só dá certo Tem gente que você acha Que nunca vai dar certo E dá E tem gente que você fala Se não, essa pessoa tem tudo Para dar certo E não vai É verdade É uma coisa de empatia Do momento que você está vivendo Que tem que ter a ver Com a pessoa que você é Porque às vezes você está No momento errado E a pessoa podia estar certa No outro momento Então eu acho que Eu entendo o que ele está falando Eu agradeço Eu acho que por um tempo Foi difícil mesmo Descolar essa questão Mas também nem tentei Porque era parte da minha história Mas eu entendo Eu agradeço Obrigada E... Bom É isso Continui assistindo Indo lá no meu Instagram Estou precisando de seguidores novos Estou mesmo Qual é o teu Instagram, inclusive? É a Luciana Gimenez Pô Tem um monte de seguidor aqui Pô, me segue aí, vai Isso é super Eu queria que o meu Fosse só o meu nome também Tá ligado? Como é que é o seu? Meu é Igor.3k Você está falando do outro O teu é igual? Porque tem um nome estranho? Não, mas é porque Está ali Igor Dá para ler Igor Agora JVCI JR Pô, mas é ponto 3k Não, mas é porque Não tinha o Igor Não, mas só você pedir Não era Ah, a gente ganhou o seu nome pessoal Só pedir seu nome pessoal Até eu não A gente não é verificado Para Está todo mundo cagando com a gente Mas vocês já pediram? Já Gente, Instagram Vamos verificar aqui os meninos É só mandar o negócio Instagram, Twitter A Luciana mandou Não, mas tem A gente ajuda Aí, dá para Para Vocês vão lá e pedem para verificar Tem que mandar com o seu documento Pede É sim, sim Eu já mandei essa porra Não, mas vai de novo Tem um monte de seguidores Que são relevantes Vamos lá Pô, mas eu fico um pouco Eu não quero ficar correndo atrás Essa porra Não, mas só mandar Mas tudo na vida tem que correr atrás Tudo na vida tem que correr atrás Alguma coisa chega assim Ah, pô, ganhei um milhão Tá aqui, ó Na vida você não corre atrás Meu amor Mas é que esse verificado Faz tanta diferença assim Na nossa vida Ah, mas Sei lá Eu acho que sim É legal, né É legal ter verificado Não, porque é você É um direito seu, né É você mesmo Ah, sim Eu gostaria de ter Eu acho que todo mundo Deveria ser verificado As pessoas Todo mundo é você É Tipo Pois é, né É Você manda o seu documento É verificado É É Porque tem um monte de gente Babaca Que fica aí Fazendo perfilzinho falso Para xingar os outros Então não deveria poder Então se você é verificado Você não vai fazer isso É É Total Isso é um ponto fórdio É Então Porque a pessoa se esconde Tudo bem A pessoa tem liberdade Mas é um frouxo, né Porque a pessoa fica xingando Ninguém xinga de verdade É Ninguém chega na tua cara assim É Fala, ó, vem cá Você, isso, aquilo Entendeu Não existe hater ao vivo É Então Mas aí eu vou pedir para os seguidores Me seguirem na porta Ô, segue lá, Luciana Gimenez Se tu não segue Tá de sacanagem Se as pessoas três me seguem Vai vir só cara estranho para você lá Ai, eu adoro Um monte de É Oi sumida Ai, que delícia Ah, vai ter um monte de oi sumida Agora vai chover Já tem Já tem um monte de oi sumida Saudades do que não vivemos Você tem um cardápio agora, Lu Ó Olha aí Olha que delícia Hoje eu vou olhar lá meus directs Será que vai ter hashtag nudes? Caralho Tu não falou isso Eu não ganho nudes Vai ter Ai, que Não, ninguém manda nudes pra mim Agora vai mandar Ah, não, não manda não Que Não vou abrir Não vou abrir Não vou abrir Ela que se fudeu Porque é ela que tá com o celular ali O zúdio contou contra ela O homem é foda Porque o homem Homem, porra Ele não Não sabe mandar nudes Ele fica de pau do Tirar uma foto assim Não é? Como é que você tá sabendo aí? Porque eu já mandei Pra minha mulher Sei Já chegou alguma nude aí? É isso? Não, por favor não mande Vou mandar fazer um favor pra ele Hã? Falando das homenagens Das homenagens Vou mandar pra ele os nudes Manda não Luciana, obrigado demais pelo papo Foi foda Obrigada, meu querido Adorei Realmente um prazer trocar ideia contigo, cara Vamos fazer mais vezes Porra Olha o que tu acabou de falar Ah, eu gostei também Achei legal Então tá bom Fico feliz demais Gostoso Obrigado, obrigado Muito obrigada Adorei É Quero minha bolsinha de presença Vou, vou Ah, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Tu gosta de hidromel? Do que? Hidromel, essa bebida aqui Eu não sei o que que é isso Você bebe ou não? Eu não, muito Mas Isso daí é um vinhozinho de mel Ah, gostoso Não bebe Não bebe também? Não É, então Mas eu É legal isso, hein É, gostoso Obrigada Mas assim, de vez em quando, né É, porque não Vamos pegar ali os recebidos É, boa É isso, gente Obrigado, gente Obrigado pela moral Um beijo pra todo mundo Tchau 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 Tchau